Esse é aquele vídeo que eu não tenho papas na língua, que eu vou te falar os melhores e os piores produtos do mês Favoritos, odiados e acabados E tem aquele bem devolve meu dinheiro, que é aquele que tipo assim Por que eu comprei isso, senhor? Já pega essa dica pra você não gastar seu dinheiro também Ê mulher! Se você é nova nesse canal, esse é o tipo de vídeo que eu falo de todos os produtos que eu usei Aplicativos, músicas, enfim, várias coisas que foram favoritas, aqueles que eu usei até o final E produtos que eu não recomendo pra ninguém ou que não deram certo comigo Se você gosta desse tipo de vídeo bem sincerão, bem vida real Já deixe seu like porque é muito importante agora no começo do vídeo Porque no final você vai esquecer E quando você dá like no começo do vídeo, o YouTube entende que você gosta desse canal Ele vai te mandar os próximos vídeos também, é claro Se você for inscrito no canal, quer só clicar no botão aqui abaixo e inscrever-se Já fez tudo certinho? Então bora pro vídeo Primeiro item, bem mais ou menos, é essa água de beleza caudalí Que eu sei que você já viu a Camila Coelho indicando várias vezes Eu comprei por indicação dela E assim, meus amores, não é aquela coisa ruim, meu Deus, nunca comprem Realmente é muito boa, deixa a pele com visto bonito Mas não faz nada de incrível, de magnífico, que seria aquela coisa tipo assim Não posso viver sem Eu tenho algumas outras águas termais que fazem praticamente o mesmo efeito Deixar a pele mais bonita, hidratar a pele, absorver, cuidar da pele Então assim, eu compraria esse produto quando as minhas outras águas acabassem E aí sim eu compraria um novo desse Mas não é uma coisa que vai acabar e eu vou comprar outro logo seguida Aí sim, aqui vai tudo fora de ordem mesmo, tá? Um item que acabou foi esse primer aqui da Louis Ancy Ele é super baratinho e é muito bom Eu já fiz testes de usar a mesma base e ir aplicando com e sem ele E com ele a base dura mais tempo, ele segura a oleosidade, os poros ficam bem fechadinhos Enfim, ele só promete ser primer facial HD Mas pra mim ele cumpre o que um primer tem que cumprir Que é hidratar a pele, fechar os poros e principalmente fazer maquiagem durar mais tempo Lembrando que eu moro em Salvador Então tudo que eu falo de pele tem um ponto a mais Porque meu amor, maquiagem que durar em Salvador em pele oleosa como a minha é maquiagem boa Música do mês, eu tenho duas Uma é da Priscila Alcântara Que é por inteiro, na verdade é inteiro o nome da música E assim, é pra chorar no pé de Jesus essa música, sério E a próxima indicação não é uma música, mas sim uma playlist Que é a música Axé e a Rocha A playlist Axé e a Rocha do Deezer E assim, vou selecionar só uma aqui que eu escuto sempre Que é a de Marcia Felipe Se você não me segue no Instagram, você me achou um pouco louca Isso é o que acontece todos os dias de manhã na dancinha de bom dia Que eu faço lá há quase um ano, dois anos E assim, acorda qualquer defunto Sidentarismo, né? Talvez Falando em cabelo, uma coisa que acabou foi Esse óleo aqui da Olhos da Mi Que é com quem eu compro aqui em Salvador Meus olhos vegetais, extra virgem, naturais, artesanais Ela que faz todos os olhos E esse aqui foi o último, acho que esse de girassol Eu tinha vários dela, fui usando Se você não sabe como usar óleo no cabelo, na pele, no rosto, no corpo Meu amor, você não sabe o que tá perdendo Vou linkar aqui em cima pra vocês E nos cards também Quer dizer, aqui em cima nos cards e aqui no bloco de informação Vídeos que eu falo sobre óleo E assim, eu amo principalmente cabelo cacheado e crespo ou loiros Sério, vale a pena Agora que eu percebi que meu pai de girassol Miga, se tu tá gostando desse vídeo Gosta das dicas e gosta de vídeo sincerão E não deu like nesse vídeo ainda, meu amor Pelo amor de Deus Aqueles que não deram like nesse vídeo Não vai ter sorte no dia de hoje Brincadeira, tá repreendido Todo mundo tem a sorte, nome de Jesus Mas dá like aí, pelo amor de Deus Falando em maquiagem e falando em favoritos E na viagem, enfim Eu comprei esse corretivo aqui da Covergirl Da Covergirl não, da Urban Decay E assim, eu tenho da Tarte, eu tenho da Nars Tenho todos que as blogueiras sempre falavam que eram os melhores Mas esse aqui, pra mim É o melhor de todos da vida Porque ele tem uma alta cobertura Promete duração de 12 horas Mas pra mim o melhor é que ele cobre bem e não acumula Porque normalmente corretivos que cobrem muito Fica acumulando nas linhas de expressão Fica acabamento de pele de velha, sabe? Com muita ruga que você nem tem ainda Esse aqui é maravilhoso Claro que eu não vou fazer esse todo dia Porque o bicho é caro, é importado Enfim, já tem no Brasil, eu acho Ou não tem no Brasil Não sei, vou verificar Mas o que eu também uso no dia a dia E vocês já cansaram de me ver falando desse corretivo aqui Inclusive tem no vídeo de maquiagem que eu uso no meu dia a dia Sem usar base Que eu uso só protetor solar E esse corretivo aqui, ele é maravilhoso Da Luisance, baratinho Essa aqui já é minha quinta embalagem Já quebrou aqui, ó Eu continuo usando Vou raspar o tacho E quando acabar eu vou comprar outro Porque eu não vivo sem isso aqui De base, um produto que acabou E eu usei assim até o final E ainda vou usar Porque tem um restinho aqui no fundo Não vou deitar pra essa embalagem aqui Vou usar mesmo Que é essa base aqui Water Blend Da Make Up For Ever Eu recebi da assessoria na época E assim, você quer uma pele de rica Uma pele leve Mas que cobre Não é uma base Pra quem tem muita mancha Que tem muita acne Porque não vai cobrir Mas é uma pele tipo assim De princesa Quando eu passo essa base Eu me sinto a princesa Diana Sabe assim Da realeza Porque ela tem uma particularidade De que ela é 80% água Então a pele vai absorver os pigmentos E a água vai evaporar Então ela é uma pele muito leve Muito soft Muito cara de pele De quem vai na metodologia do dia Que passa botox Então E que bebe muita água É essa base aqui Que infelizmente tá acabando Mas eu vou usar até o rápido taço Porque eu sou dessas De blush Um que eu usei muito E esse aqui eu uso como blush E como sombra É da cor Não sei a cor Mas é da Playboy Aqui não falo o nome da cor Mas é da marca Playboy E é um tom bem assim Que tá muito em alta Agora Esses tons quentes Terrosos Alaranjados Tá super em alta Principalmente nas sombras E falando em sombras Uma sombra que eu tenho usado muito Você sempre me pergunta Quando eu apareço com ela São essas sombras Na verdade nem são sombras É um glitter líquido Da Quente Cibernice Eu recebi no Carnaval Mas eu uso muito como sombra Porque ele fica tão bonito Fica meio que holográfico Meio brilhoso Dá um Q na maquiagem diferenciada E você faz a maquiagem inteira Só com isso aqui Passa aqui na pálbara Passa aqui no côncavo E sua maquiagem tá pronta Simples e fácil Com dois produtinhos No carro mesmo você faz Então facilita muita vida E parece que tá super maquiada Fez uma super produção Mas eu fiz uma coisa super rápida Desculpa que você me inspirei Vou beber uma olhinha aqui Mas um produtinho também acabou Infelizmente Mas aquele que eu vou usar Tem umas gotinhas que ainda vou virar na mão Pra usar mais ainda Porque eu sou dessa Que acabou Eu corto a embalagem Eu viro até cair o final Porque meu dinheiro não é capim E esse vai ter resenha Eu já tenho resenha lá no blog Que é um serum anti-idade Tem muita controvérsia Que peralhoso não pode usar serum Mas eu uso esse E não me dá problema nenhum E de cabelo Eu usei muito esse Small Talk Que eu também comprei na viagem Ele fica uns 30 reais lá fora Aqui ele sai muito caro E ele assim É muito bom Eu não gosto dele Dica Não use ele jamais No cabelo inteiro Tipo pra finalizar o cabelo Eu uso ele como se fosse um gel No final da finalização Eu faço dedo liso E algumas mechas Ou eu vou amassando com ele E o cabelo dura muito tempo Eu sinto que ele fica um pouco áspero Às vezes Mas a duração do cabelo É muito maior Inclusive Aqui no canal Eu postei recentemente Duas finalizações Uma que eu faço Pra durar mais dias o cabelo Sem ter que lavar de novo Então é pra super definição Sem perder volume E a outra É finalizações 5 minutos Com creme só Super rápida E ótima Pra quem gosta De praticidade E um pouco mais de volume também Então vê esses vídeos Que eu vou ligar pra vocês Aqui em cima E no box de informação Também E um produto Que pra mim Foi reprovadíssimo Que não cumpriu O que prometia Foi um secativo da Adikos Que eu não achei pra mostrar aqui Acho que eu já joguei fora Ele foi caro Ele foi uns 120 reais A Adikos É uma marca incrível Super recomendada Por dermatologista Pra cuidar da pele Mas esse secativo Em especial Que eu comprei Nada do que ele prometia Na embalagem Ele cumpria Não secava as espinhas De um dia pro outro Como a moça A vendedora me falou Eu falei Moça Me dá um negócio Que seca as espinhas De verdade Ela me disse Que era esse Usei E não fez nem costas Na minha pele Dizia que dá pra usar Durante o dia Mas fica meio verde O creme Quando você passa Então não tem como você usar Dizia que diminuía poro Deixava a pele mais mate Nada disso Ele cumpriu Então pra mim É uma coisa Que eu não vou comprar de novo E que eu não recomendo Que vocês comprem tão bem E de cabelo também Um que tá quase acabando É essa Mas tem a máscara Esse creme pra pentear De Eudora Ele apareceu aqui No último favoritos Que eu postei E olha como já tá no finalzinho Já tô na rapa do tacho Porque aqui a gente se mostra No favoritos Porque a gente usa de verdade Já tá acabando E esse é um creme Que quando acabar Eu vou comprar outro Porque ele não é igual A nenhum outro creme Que eu tenho aqui em casa Ah e lembrando Se você tem algum favorito Desse mês Ou algum odiado Desse mês Deixa aqui nos comentários Pra gente trocar Essa ideia Porque eu amo Quando vocês comentam Se alguma coisa minha Também é favoritos Ou se você deixou Alguma coisa aqui De quem não gostou Comenta aqui embaixo Pra saber Pelo amor de Deus Se você gostou desse vídeo Ele tá chegando pra bem É aquele esquema Manda pra suas melhores amigas Dá essa dica pra ela E se inscreve no canal Se não se inscreveu ainda E deixa aqui nos comentários Quais foram os seus favoritos E os seus odiados no mês Me conta aqui amiga Pra eu não passar mais perrengue Tá Um beijo Até o próximo vídeo Tchau